Olá, como vai você? Este é o Evangelho do dia de sexta-feira e hoje nós vamos ver Jesus em combate contra o demônio. E o Evangelho com isso vai nos ensinar o demônio existe. Peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo e capacita-nos a tomar posse de todas as maravilhas do Evangelho que vamos agora meditar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 11 versículos de 15 a 26 Alguns da multidão disseram, ele espele os demônios por Beuzebú, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois, dizeis que expulso os demônios por Beuzebú. Ora, se é por Beuzebú que expulso os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não o achando, diz Voltarei a minha casa, de onde saí, chegando, achando-a varrida e adornada, vai então e toma consigo outros sete espíritos piores do que ele E entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vem a ser pior que a primeira. Palavra da salvação. Estamos diante de uma realidade espiritual terrível. A existência do demônio. Para o mundo e, infelizmente, para muitos cristãos, trata-se de uma forma de explicar a existência do mal. E consideram que o demônio não é real. Porém, para a Bíblia e a doutrina da igreja, o demônio é tão real como Deus. O Papa Francisco, de um modo muito simples, em um encontro com as crianças da catequese, explicou O diabo existe sim, é o nosso maior inimigo, é aquele que procura nos derrotar diante da vida. É o que coloca nos corações desejos maus, pensamentos feios e leva a fazer coisas ruins. Porém, a primeira vista nós podemos ficar preocupados, com medo. A palavra de Deus nos dá uma boa notícia. E qual é esta boa notícia? Jesus é o homem forte, que derrotou o demônio na cruz. Porém, esta luta somente terminará na volta de Cristo, no final dos tempos. E por isso, nós temos que estar preparados para a batalha espiritual que está se travando. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nós temos que vigiar. Por isso, é importantíssimo a gente ter a certeza. Não estamos desprotegidos se nós temos em nosso coração a Jesus, como nosso Senhor e o nosso Salvador. Sim, temos as armas para não ser enganados por este terrível inimigo. E elas nos foram dadas na cruz, do lado aberto de Jesus. O que é que jorrou da chaga aberta pela lança do soldado romano? Então, sangue e água. No batismo, nós somos capacitados a enfrentar o diabo. Morremos e ressuscitamos com Cristo. E aí, no nosso santo batismo, nós recebemos o Espírito Santo. O sangue aponta para a Eucaristia, onde nós nos alimentamos de Cristo e nos tornamos Cristo, ao ponto de sermos capacitados para dizer não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O diabo, ele tentará nos afastar de Deus com as suas seduções e mentiras. O perigo está em não resistir. Manchar a presença de Jesus com o pecado. E também fazendo-nos cair no erro de a gente imaginar de que nós somos melhores do que os outros. Temos que pedir o dom da simplicidade, da humildade. Temos que pedir para que nós sejamos como as crianças que sabem que precisam do Pai. Nós precisamos de Deus. O diabo vai tentar semear a divisão dentro da igreja. E muitas vezes vai fazer até a gente justificar mágoas, cancores, vinganças. Como Jesus, nós devemos estar atentos e resistir, crescendo no amor, com a palavra e a oração. Santa Teresa de Ávila costumava dizer, agarre-se à cruz de Cristo e o diabo se afastará de você. Pai maravilhoso, Pai bendito, Eu, neste momento, clamo pelo poder do sangue de Jesus para que nos cubra, nos lave, nos purifique e nos capacite a sermos soldados valorosos do teu exército. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário dizendo, Eu sou vitorioso em Jesus. E compartilhe esta mensagem. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Deus te abençoe,